A irmã dela, onde disse que a cena pós-credito ia ser com a irmã dela? Oh, ela tá indo... Oh, não... Ela tá indo lá, Fê... Gente, o que que vai acontecer nessa pós-credito? Não coma seditar o corpo dela, sendo que ela morreu aí. Não acho que é só uma homenagem pra ela, mas o corpo dela não tá exatamente aí. Ai, gente, que bom. Imagina ela aparecendo aí. Né? Ai, meu Deus, eu ia amar, viu? Eu tô na esperança dela aparecer. Natasha Romanoff. Aquela mulher! A do Saudade Infernal. Sou alérgica ao meio oeste. É do Saudade Infernal. O que essa mulher fez? É sério, eu não consigo imaginar. A Madame Hydra. Você não deveria estar me importunando durante as minhas férias, Valentina. Tá? Me importunando? Não, 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 não. Eu só estou aqui prestando minhas culpâncias. Olha, vir aqui, faz você parecer desesperada. Será que ela vai ficar do lado do Capitão Infernal? Capitão América lá? O do mal? Acredite. Capitão Pátria, né? Você vai merecer. Eu tenho o seu próximo alvo. É Capitão Pátria. Que gira aqui entregar pra você. Talvez queira tentar a sorte contra o responsável pela morte da sua irmã. Mentira! Ele é um gatinho. Não acha? Não acredita não. Como assim? Ela tá fazendo o quê? Ela caiu sem vida. Ela é muito...